Olá, tudo bem com você? É o Dioda Cão A e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o Comando Place, que é o comando de obediência que todo cachorro deve aprender, é esse comando. Você que acompanha as minhas postagens, observa que sempre posta algum aluno treinando esse comando. Comando Place nada mais é que uma evolução do comando fica. É o comando fica em local definido por você. Este comando é muito útil para quando você quiser que o seu cachorro permaneça quieto sem interferir. O cachorro passa a entender o Place como um espaço que pertence a ele. O cachorro poderá ir ao Place sempre que não se sentir confortável por considerar o Place um local seguro. O seu cachorro poderá te acompanhar em inúmeras situações e em vários ambientes sociais quando estiver dominando este comando. Se o seu cachorro já atende alguns comandos como o senta, o deita e o fica, o processo de aprendizado pode ser mais rápido. No entanto, se o seu cachorro não sabe nada disso, você pode treinar direto o comando Place sem problemas. A partir do momento que o seu cachorro atender ao comando Place, ele estará apto a te acompanhar em inúmeras atividades, sem que você tenha preocupação que ele se envolve em alguma confusão com outras pessoas, outros cães, ou que ele fique vagando por ambientes onde ele não deveria estar. É importante treinar o seu cachorro a permanecer por longos períodos no Place. Todos os comandos como o senta, o deita e o fica, são comandos que dizem ao cachorro o que é para ele permanecer. Se ele já domine esses comandos, ele saberá que tipo de comportamento você espera dele. O Place é você dizer para o seu cachorro, permaneça neste local. Este é o meu aluno Sushi, nós estamos treinando o Place. O Sushi tem um sério problema de sair correndo quando ele vê uma porta aberta. Nós decidimos treiná-lo no Place, na frente da casa dele, onde a distração é bastante, passa muita criança, tem muita bicicleta, muito patinete, muita criança correndo, e sempre quando ele vê esse movimento, ele sai correndo atrás das crianças. Temos a participação especial do Ronaldo aí, que está interagindo com o cachorro, e também causando interferências. Veja bem que mesmo com a interferência do Ronaldo, o Sushi retoma o posicionamento dele e continua no Place. E é exatamente esse comportamento que a gente quer. O Place é uma superfície que você cria para o seu cachorro ficar. No começo, até que ele aprenda o comando, é necessário que o espaço definido seja diferente do resto da superfície. Você pode utilizar a cama elevada, por exemplo, uma passadeira antiderrapante, um tapete ou uma toalha. Se você tem interesse em confeccionar você mesmo a cama elevada, é só entrar na descrição, que tem um link ali, ensinando passo a passo de como você pode fazer uma cama elevada. Os benefícios são inúmeros e o Place pode ser utilizado quando você for receber alguma pessoa, ou algum outro cachorro e quiser que evite que o seu cachorro fique super excitado. Socializar tranquilamente, sem que o seu cachorro fique vagando pelos ambientes. Quando for fazer alguma atividade, não quer que o cachorro te interrompa. Agora nós vamos ver que a interferência foi bastante alta. O Sushi se posicionou, mas ele permaneceu no Place. Ele sentou, ele saiu do posicionamento de deitado para sentado e ficou observando ali o Ronaldo. O Ronaldo, na verdade, foi buscar um brinquedo. E daqui a pouco ele vai arremessar esse brinquedo. Arremessou, o Sushi quebrou o comando. Mas nem por isso a gente perde a cabeça. A gente simplesmente pega a guia novamente e reposiciona ele no Place. Com muita calma e muita consistência. É importante que o seu cachorro entenda que toda regra só faz sentido se for obedecida e que toda regra quebrada tem uma consequência. A punição não significa judiar do cachorro ou tratá-lo de forma injusta, mas fazer com que o seu cachorro entenda que a quebra de comando gera uma consequência. Quando o seu cachorro passar a obedecer o comando Place, você e o seu cachorro estarão aptos a frequentar em números locais pet-friendly, que aumentam a cada dia. Veja na descrição o passo a passo para o comando Place. E aí E aí E aí